A Cidade de um Prefeito Fábio Tayroni Braga de Oliveira Pode se emocionar aqui? Pode! Seria impossível não estar assim, mas bem Lembram da UPA? Que nós construímos com muito zelo, com muito carinho Eles abriram por uma semana, depois que foram derrotados, fecharam a UPA Ela abriu hoje, sete da manhã Está funcionando Para completar o complexo de saúde Juntamente com os 26 PSFs abertos Com a Policlínica funcionando Com o SAMU funcionando Com o auxílio do Regional Lembram do Pão na Mesa? Que nós construímos com muito carinho E é um programa que eu tinha um zelo muito especial Porque a tempo dos mais próximos Bate na porta do mais humilde todos os dias O Pão na Mesa que eles acabaram Voltou hoje, cinco da manhã Eu tive a honra de ir com Joana e com a sua equipe da comunidade cigana Para entregar o Pão na Mesa Por isso, da minha extrema felicidade Que está como ouvido Ladeado De tantos amigos Pessoas que me querem bem Pessoas que recebem a minha estima Que me ajudam a governar Que compreendem a lógica de servir ao Sousense E eu não estou na política para dela me servir Eu estou para servir a Sousa E para servir o povo mais humilde Desta terra que eu tanto amo Eu quero abraçar o meu companheiro de uma vida O vice-prefeito que me ajuda a governar A quatro mãos A muitas mãos, Zé Lindo Oliveira Abraçar Vinícius Que está chegando Agradecer a companhia Desse amigo de Leto Trabalhador Que nos ajuda Que trouxe quatro milhões para Sousa Agradecer o meu conselheiro Sempre-prefeito João Estrela Pelo carinho Pelos ensinamentos João que teve a vida Até voltada A política Agradecer Ao meu amigo Senador O Wilson Santiago Abraçar A cada vereador A cada gerente A cada dirigente A cada secretário A cada pessoa Que tem essa motivação Que tem Francisco e Fabinho A inspiração De construir Juntamente comigo Um governo Trabalhador Operoso Que resgata a cidade Eu vejo a plana 13 de maio Tocando Eu lembro Essa plana estava calada Hoje toca tão bem É tão valorizada O servidor municipal O servidor municipal Em dobro Recebeu o 13 de julho 6 de julho E recebe em dia Todos os meses E nós começamos Fábio A entregar obras Dia 6 de julho Antes era apenas o dia 10 Com uma missa e bombas Agora é obra É obra Vai ser assim Um ano todo Existe uma urgência Existe uma pressa Nós passamos Quatro anos Entregues Rendidos Sem nada Desprezados Ultrajados Preteridos Por isso a minha pressa E por isso Carlinhos É que eu convoco Os companheiros A nos desafiar É preciso fazer Melhor ainda É preciso ter um segundo semestre Melhor do que o primeiro Porque o povo de Sousa Merece respeito Porque o povo de Sousa Merece o nosso olhar carinhoso Porque as pessoas Querem ser vistas Com equidade Porque os bairros mais distantes Tem que ter asfalto Calçamento PSF aberto Pão na mesa Novo lá Fazer negócio E a mão Estendida E o governo Que entende meus filhos De tratar as pessoas Com humanidade De olhá-las Nos olhos Eu tenho orgulho Eu filho de professora De pequeno comerciante Tenho orgulho De dirigir a minha terra Pela segunda vez Voltei Para fazer bem feito Para fazer melhor Ao lado de vocês Construir soluções E novas realidades Começamos Em fevereiro Começamos Caetano em fevereiro Com um grande carnaval Dirigido Para o Zé Nilo Para o turismo Começamos Reformando O Enéas Preto Depois Entendendo Entendendo Da função social Distribuímos Uma imagem Oito ruas Dezoito ruas Com recursos próprios E ousadamente E ousadamente Depois de anunciar Um carnaval de paquetos E dizer Que o servidor Vai começar a receber Dia 15 E dentro do mês Receba o salário Eu anunciei Ainda em janeiro Um calendário De obras E inaugurações Dia 7 de setembro E dia 8 Dia 12 de outubro Dia 15 de novembro Dia 24 Dia 25 E 31 de dezembro Vão ter inaugurações Em suas relevantes E nós E nós Anunciamos Ousadamente Que vamos investir Com recursos próprios Nossos 40 milhões Em 4 anos E as aves Do Maragoro E os incomodados E os adversários Que escutem A nossa voz E que reconheçam O nosso trabalho Porque a trocada É essa A pisada é essa Esse é o ritmo Nós vamos Acelerar Esse ano Serão 11 milhões Com quase 30 milhões De recursos federais Dentre os quais De novo Recursos De Wilson Filho De Wilson Santiago Mais 11 milhões Por mais recursos Com mais 4 milhões De Lindolfo Através de Ricardo Coutinho João Estrela Vamos transformar Essa terra Nós queremos Bem a Sousa E esse bem Não pode ficar Apenas ao discurso Ele tem que ficar Conectado Com o nosso trabalho E é por isso E é por isso Que eu encerro A minha fala Emocionado Com ouvido E agradecendo A minha equipe Que me dá Que me dá esse presente De estar Ao meu lado Agradecendo Aos vereadores Aos meus companheiros Viva Sousa Acabamos de ouvir As palavras Do prefeito Do município De Sousa Fábio Caroni Está também A presença Do ex-prefeito Chiquinho do PT Que está aqui Conosso Muito obrigado Nesse momento As autoridades Os vereadores E toda a população O dispositivo Será Do ex-prefeito 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 Obrigado.